Rainbow Friends basicamente acabou lançando o capítulo 2 e eu acabei jogando esse jogo e coletei todos os ovos que a gente tem que coletar O que será que vai acontecer no final? Será que vamos desbloquear uma cutscene nova? Será que vai acontecer alguma coisa? Assista o vídeo até o final pra você estar descobrindo os maiores segredos que tem dentro do capítulo 2 de Rainbow Friends, beleza? Basicamente galera, eu tô aqui já no Rainbow Friends capítulo 2, onde vai ser o castelo do azul babão galera Cara, olha só que legal, a gente tem um objetivo aqui de achar 10 ovos aqui cara, vamos tentar achar todos pra ver o que vai acontecer E vamos ao mesmo tempo explorar esse mapa incrível cara, mano que negócio bizarro galera, olha só velho Esse aqui é literalmente o castelo do azul babão que a gente encontra no capítulo 1, porém é só essa partezinha aqui que a gente acaba encontrando lá né cara Ó, dá pra gente correr nesse jogo, isso aqui é interessante velho, ó, tá aqui ó, ache todos os 10 ovos velho, dá pra abrir essa porta? Hum, dá pra abrir a porta, caraca, olha só isso aqui velho, mano, olha que show de bola esse castelo galera Mano, o que que é isso? Oxi, Red Rubies? O que que é isso aqui? Red Rubies? Deixa a gente... Mano, isso aqui basicamente é o seguinte galera, aqui tá falando que é basicamente um cristal para fazer novos amigos Será que eles usavam isso aqui nas pessoas pra criar os Rainbow Friends ou sei lá, tipo meio que um negócio, um negócio científico né cara Como o Red falava né, que era um experimento, não sei o que dá as contas Dá pra gente sentar nas cadeiras? Não, incrível isso aqui cara, dá pra sentar nas cadeiras Mano, meu sonho é sentar nessas cadeiras galera, vocês não fazem ideia Aqui basicamente seria um jardim, digamos assim né cara, olha só, um jardim aqui que a gente já veio aqui nesse lado Muito, mas muito bacana tá galera, olha só, vamos vir pra cá ó Eu já tô procurando também os ovos tá, então velho, a gente tem que achar todos os eggs da Egg Hunt, beleza? Ó, vamos lá galera, que que tem... Caraca, olha isso aqui galera, caiu tudo aqui mano Opa, peraí, oxi, ó um ovo aqui, opa, um ovo já foi galera, um ovo já foi tá, ó, beleza Mano, olha isso aqui velho, praticamente destruiu tudo aqui no capítulo cara Mano, isso aqui já é muito bom, que a gente já vai saber como é que vai ser o próximo capítulo O que que é que dá pra ir aqui? Não dá pra ir aqui cara, tá Temos laranja, beleza, é apenas laranja tá, muito show de bola cara Dá pra sair aqui? Não dá nem pra agachar velho, pô, triste hein Tá, Castelo do Azul, olha lá como é que aparece no capítulo 1 tá galera, aparece só isso aqui tá Mas olha só o tamanho que é esse negócio aqui cara Meu Deus, ó, eu tô aqui beleza, eu tô aqui em cima, muito show de bola cara Achei que eu já tava no topo do castelo, mas não, tem muita coisa ainda Hanlock Woods, ah, olha só, o Hanlock Woods lá basicamente é onde é que acontece o primeiro capítulo Olha o vermelho aqui galera, ó, que negócio estranho Caraca galera, que show de bola mano Tá, vamos continuando aqui galera, não dá pra sair nessas grades, a gente já descobriu isso, beleza Temos o criador aqui né, o cara que é o, aparentemente não sei né velho O cara que talvez criou tudo as entidades né, não sei, talvez é o próprio Red, o cientista né Tá, aqui nós temos uma cozinha do castelo, gostei né cara, muito show de bola, o Azul Babão precisa comer Show de bola velho, ó, opa, opa, mais um Egg aqui, que que é esse Egg aqui cara Enfim, eu não vou fazer pergunta, só vou pegar velho Vamos descer aqui galera, pra gente ver o que que tem aqui embaixo cara Mano, olha o tamanho desse lugar galera, que que é isso daqui cara Olha isso aqui, tem vários caminhos velho, será que tem Egg Mano, que que o amarelo tá fazendo aqui Não, não, pelo amor de Deus galera, que que é isso aqui velho Mano, será que então no capítulo 2 a gente vai ter o amarelo e ele estava preso aqui no castelo do Azul Babão Mano, mas não, não, eu não acredito cara, eu não acredito Será que tem mais ovo aqui nesses cantos Ó, vamos ver aqui dentro mano, beleza, nada, nada aqui velho Caraca, mano, que lugar estranho velho Mano, esse castelo é enorme tá, esse capítulo 2 promete muita coisa galera Oxi, que barulho é esse, que que é isso, que barulho é esse cara Ó, tem um ovo aqui ó, beleza, deixa eu pegar esse ovo Mano, que que é isso aqui galera Mano, que negócio bizarro cara Mano, que que é isso velho Não, 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 pera aí, que que é isso aqui cara Não, beleza, é o vermelho preso cara Caraca galera O Azul, mano, o Azul Babão conseguiu prender o vermelho cara Que negócio bizarro mano Mas aí que vem a pergunta Será que o capítulo 2 passa antes ou depois do capítulo 1 velho Porque tem muito jogo que basicamente faz o seguinte Acaba fazendo o capítulo 2 Ó, ó o roxo, achamos o roxo galera Será que, ó, dá pra pegar uma bad, da hora Achamos o roxo aqui debaixo da escada cara Show de bola velho Mas eu não tô achando os ovos velho Os ovos aqui é meu objetivo principal Ó, já tô aqui no início de novo, tá Já acabei voltando praticamente Cara, credo, tem um olho aqui velho Que isso, oxi, o que que é isso aqui Ó, dá pra abrir aqui galera Mano, tinha prisão cara Velho, por que que o Azul Babão tinha tudo esses negócios? Será que na verdade nunca foi o vermelho tipo o cientista do mal? Sempre foi o Azul Babão que basicamente Era o do mal, não sei o que das contas? Tá, não velho Isso aqui, isso aqui tá explodindo minha mente cara Isso aqui mano Desbloqueou um tantão de nova teoria tá galera Olha só que negócio bizarro velho Caraca galera Mano, eu tô entrando em todas e não tem um ovo em nenhuma cara Não é possível isso não cara Deveria ter um ovo aqui velho Não era não? Poxa mano, os caras nem colocaram um ovo aqui Meu Deus, o que que eu fiz cara? Socorro Tá, ok velho Vamos continuar aqui Eu vou dar um shift to run aqui ó Temos um trono Um trono que eu acho que provavelmente o guarda da prisão É, olhava os prisioneiros Olha só, tem uma prisão aqui que leva em algum outro canto hein Mano, olha os caminhos que eu tô seguindo galera Ah, beleza Isso aqui é a entrada do castelo Não, muito show de bola cara Gostei, gostei demais de vir pra cá tá Eu adorei o jogo, adorei de vir pra cá velho Tá, vamos ver o que mais temos aqui ó Temos mais camas, beleza Caraca Olha umas camas destruídas aqui Opa, o que que é isso? A cabeça do laranja velho É verdade, esse quarto faz muito sentido ser o do laranja Tá tudo destruído né Esse bicho é meio louco tá galera Pra galera que não sabe aí velho Ó, tem mais coisas aqui Beleza cara Eu tô explorando tudo tá galera Porque eu quero tentar achar todos os ovos desse vídeo tá Ó, vamos ver aqui se tem uma Opa, mais um ovo aqui Beleza, do red Beleza, já pegamos cinco ovos Tamo, tamo, mano Tamo, tamo demais né galera Tamo, tamo muito bom né cara Vamos ver o que que tem aqui velho Ó, tem uma O que que é isso aqui cara Tem uma espada aí O que que é isso cara E não, tem uns negócios Oxi Que, ó o ovo O ovo O que que é esse ovo aqui cara JG O que que é isso velho Sei lá, só sei que eu vou pegar cara Não tô nem vendo cara Só vou pegar os ovos Ó, tem uma seta apontando pra lá cara Mas eu acho que pra cá eu já fui Ó, aqui é o red Beleza, que que é isso É o verde Oxi, dá pra pular aqui Beleza, dá pra pular É o verde galera Olha, olha só mano Aparentemente o verde né Ele aparecia no esgoto Aqui não, aqui ele aparece Das minas, das cavernas Caraca doido Que negócio bizarro mano Caraca hein galera Que negócio de doido Eu vou subir agora aqui pra cima Vão abrir essas portas galera Pra gente explorar aqui ó Olha só velho Tape record Olha só Será que no segundo Mano, se no capítulo 2 A gente tiver um pouco mais de história Vai ser muito bom Não tem nem ovo aqui cara Sei lá né Vai que tem algum ovo aqui Ou alguma coisa do tipo né Olha Não, não, não Quem conhece essa foto aqui Mano, não, não Quem conhece esse negócio aqui mano Sabe do que eu tô falando né cara Olha, o que que é isso aqui É o azul babão É o azul babão O dourado O que Line starts here Não, olha que negócio Show de bola né galera Isso aqui pra você que não sabe Foi uma foto que foi tirada Do capítulo basicamente 2 cara Foi mais ou menos assim essa foto ó Que tinha o trono Tinha a placa Quem lembra Lembra hein galera Opa, já achei um ovo aqui cara O azul babão Show de bola cara Show de bola cara Olha só mano Esse quadro aqui velho Quadro estranho O quadro que já existe lá no jogo Outro criador aqui cara Mano, o negócio tá bizarro hein galera O negócio tá muito mais Muito bizarro velho A gente já coletou 7 ovos cara E olha só o tamanho desse castelo Aqui nós já passamos Que eu lembro desse quadro Vamos continuar pra cá cara Vamos ver o que mais tem Nada, nada Beleza Olha mais um trono Blue Ministrone Caraca velho Aqui que ele sentar Mano, que negócio bizarro né velho Caraca mano É óbvio tá Se o Herbal Friends realmente For um parque né De diversão tudo certinho Vai ter sim O negócio do azul babão Que vai ser em um castelo Será que o do verde Seria um esgoto cara Ia ser muito da hora Ou a caverna do laranja Cara, ia ser muito épico né galera Olha só mano Tô andando aqui velho Eu sei que vocês devem estar falando Meu Deus do céu Você já se perdeu né cara Mano, nunca me perdi galera Nunca me perco mano Eu acho né cara Onde é que eu tô velho Já voltei pra cá de novo mano Meu Deus do céu Esse castelo É enorme galera Será que tem mais alguns Algum ovo aqui velho Eu não vi Sei lá né cara Aqui também dava pra abrir Tá galera Aqui a gente já veio praticamente Show de bola cara Mano Que castelo enorme Olha só a incubadora A machine que os Herbal Friends usaram Foi criado né Onde é que eles foram criados Basicamente velho Acho que isso aqui funciona praticamente Igual a máquina do Bendy Pra galera que nunca jogou Bendy Tem uma máquina lá no final né O Bendy and the Dark Revival Se eu não me engano Que praticamente faz isso cara Transforma os humanos Em criaturas de desenho Cara É bizarro tá velho É muito Mas muito bizarro galera Que mapa Incrível galera Mas agora fica a questão Onde tá Os outros Três ovos velho Será que eu passei Despercebido por eles E eu acabei não vendo velho Não é possível isso não galera Pra vocês verem o tanto Que esse castelo é grande Eu tava aqui do lado Do vermelho Porque eu fiquei tentando Interagir aqui Ajudar ele Mas não dá Mas dá pra gente vir aqui galera Que era onde o azul babão dormia Olha só que show de bola cara Tem um quarto aqui É uma descastela enorme tá Esse castelo aqui Definitivamente é enorme Olha só É eu podia ter subido Nessa escada também né Mistroi Agora eu fui meio burro né Ó tem mais escada pra lá Mas não dá pra gente acessar Tá Será que tem mais algum ovo aqui velho Olha só mano O quarto do azul babão Opa Mais um ovo aqui Beleza cara Deixa eu pegar aqui ó Beleza Perfeito cara Tá Agora só faltam mais dois ovos Onde será que tá esses dois ovos velho Não é possível Não 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 galera Agora realmente azedou hein cara Onde eu vou achar esses dois ovos Será que eu não segui uma parte lá embaixo Esse castelo é totalmente confuso cara Meu Deus do céu É enorme esse negócio na verdade Aqui já tá o purple Não é aqui que eu quero não É aqui cara Vou tentar achar mais outros ovos Ou partes novas do castelo galera Deixa eu ver Aqui eu já segui tá Beleza cara Mano que negócio bizarro né velho Uma cela de prisão Ter esses negócios aqui velho Não não Esse negócio aqui é muito estranho tá galera Definitivamente é muito Mas muito estranho Esse capítulo novo galera Esse mapa é tão grande galera Que basicamente aqui do spawn tem um Cara Olha só Esse aqui era o roxo né E eu descobri também Onde tem outro Velho Eu não peguei ele Só pra mostrar pra vocês Onde é que ele tá Cara Vocês não vão acreditar Na hora que eu mostrar pra vocês tá Olha só Vamos entrar aqui no castelo A gente passou por ele Umas três vezes Olha só Onde é que ele tá Eu passei Vocês viram ó Vou passar de novo Vocês viram? Mano não é possível que vocês não viram Cara Passei de novo cara Olha só onde é que esse bicho tá Mano Meu Deus do céu velho Que negócio impossível de conseguir Cara Pronto Pegamos todos Vamos ver aqui O que a gente conseguiu totalmente Nesse vídeo cara A gente conseguiu Faltou o Bluey Eu não sei como é que pega Esse negócio aqui velho Ah não conta Acho que a gente tem que dar regen pra contar Mas muito show de bola galera Conseguimos pegar algumas bad aí velho Vimos como é que tá O capítulo 2 velho Do Herbal Friends Muito mais muito show de bola cara E é isso aí galera Muito obrigado a todos que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau